O cara ai da parte que tem o mesmo nome do meu É Jailton então é Jailton É o 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 Jailton Que bem aqui, ele é o Jailton É o Jailton E aí Eu vou com mais dificuldade pra dar um caso Eu também Eu também Eu também Quehak você pode tomar Acho que Esse cara é mais difícil de caber galera Foz do porra Não dá o que é Não, só a gente ganha nessa parte da cateleira É porque alguma coisa a rende É porque alguma coisa a rende Eu tô sem a Olha minha riba, eu tô sem a Ah, help Olha minha riba Tá bom, ok Ops 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 oi 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 eu nunca consegui eu não tenho nada oi 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 eu estou com oi eu não tenho nada Oh my god, como é que o meu irmão rei? Ele ficou tu e tu, ou não? Ficou teu irmão gêmeo e o Victor Só? Só ele em 2b Oh my, que morre primeiro Ah, tu que morre primeiro no fundo Eu morre segundo Eu compartei o primeiro atraso do seu lugar Acho que é como é Te ajuda do Victor para que tu vai conseguir um monofeste Não, não, não tem jeito Pode até fazer um fixe para ele depois Pula O que diabos? Uma transferência de dinheiro Ah, ah Achei Aqui Ganha 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 Banho Coinc help me help me help me já eu fui ai ai eu pintei você está me ouvindo? eu estou quer que eu te conte toda a história de mim e do Vito? ficou pintei eu tinha um Vito e eu tive um arco por lá eu tinha uns 5, 4 planos por ai eu vi eu vi um Vito e a gente chegou na rua eu era bem legal com as pessoas mas esse dia o Vito me preocupa com a minha família quando eu tinha minha família a gente foi ali a gente foi ali um 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 eu Essa amizade faz quanto tempo? Amizade de vocês Fala Matheus, fala Matheus, fala Matheus Você tá escutando não hein? Estou aqui há uns 7 anos A novidade é feita Eu vou te dar um pouco de um pouco Eu vou te dar um pouco de um pouco de um pouco de um pouco Ah então você tem 11 anos? Aham Aí o que é isso? uuuh, quem você quer de cura? você não vai acreditá-lo eu vejo essa música como você quer Ah, não tem mais que as armas, né? Ah, por exemplo, eu já usei o termo aqui. Ah, não tem mais que as armas. Olha o que está mais lá. E eu? Não dá pra mim ver, né? É o ouvido da espécie A pedido da fila Sarrafão Sarrafão Comandadão